o pessoal costa esse mapa aqui tá fora nele mano o cara correndo aqui no meio do mapa carai leva mano tá porra o cara passou no meio do mapa mano na frente de mim do outro cara aí saiu correndo mais de mil tá porra olha o cara escondido ali o cara escondidinho para querer e morreu E aí e para que era a pede sempre que farei ele sempre ele Eloy mito então mano toma aqui de volta no Pulo de Força e chocando com ela sempre ela asal mano jogando aqui na conta de um amigo meu olha aí eu primeiro chato na capricinha então tô aqui jogando na conta tinha um amigo meu mano o alenrique ele é um inscrito do canal ele emprestou a conta dele ele viu que a minha conta eu aquele problema né que eu expliquei no último vídeo por conta disso não conseguiu entrar na minha conta e ele emprestou a conta dele para eu ficar gravando alguns vídeos aqui de Pulo de Força então muito aplicado aí mano pariu é assim para aqui no choco o choco testando aqui a sal entra mano pelo jeito asfalto parece que continua top mano não parece que não diminuiu nada olha o outro aqui mano que é isso papai hein pelo jeito asfalto continua top 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 mano só faço aí eu melhorar um pouco né mas asfalto parece ser massa continua costando terra os carros aqui tem aqui na minha costa cara costa o que costa isso na quando as costas cara ó tem um ali ó para não errar aí fez para tentar errar o outro aqui não tá levado já já levado a partir 18 para 12 para nós pode tentar aqui e bem nessa partida aqui mano entrei no mapa um pouco porque os caras parece que só jogam tem esse mapa mano tem outro mapa os caras só tem a sala pelo menos agora quando eu fui entrar né na partida só tinha sala nesse mapa mapa o pessoal corte desse mapa aqui então fora nele mano olha o cara correndo aqui no meio do mapa caralho leva mano tá porra o cara passou no meio do mapa mano na frente de o outro cara aí saiu correndo mais te viu tá porra o caso contigo ali o caso contigo tinha para querer errar o outro aqui caralho sai mas o cara macho tá porra mano ah mano errei o cara mas o outro me levou também macho o botinho para chutar o lolói caralho vocês vai correndo deixei eu só assim no meio do foguete mano os caras tá porra muita canata mano é para essa porra ficar deixar os caras sério é muito eclano nata mano tem que tomar coitado com os granatas aí porque tu nata parece um canata e se você morre o nosso cara achou uma clara não sei que tá onde e fio coloca lá na puta que pariu de massa tem dois que tem uma pintada o cara aqui ó eu me dei feio um tem outro aqui eu sei que tem outra vai sair ó não me dei feio as fórmula não é muito pica tu é coisa pode tomar contato cara lá eu acho que tá tudo no respaldo você tá no respaldo carinha tomar cuidado o cara errado um amigo meu aqui pode raios carne aqui pode é faz carne aqui estimar o cara tava morto eu tô minha meus filhos apareceu o caralho já tava morrendo ó o carinho aqui a mão cara me levou o caralho o cara me levou o carlos tá usando a fama se eu tô pensando muita fama sem a fama pelo jeito parece continuar top cartão são o cara até para o cenário aqui vou sair correndo aqui é para lá na tinha o carinho aqui ó querendo errar meu amiguinho né não é assim não papai ele foi ele por lá procurar os carinha kt ficar tão lá no respaldo e até o catê apareço papai o cara é pro eu cronatinha para ver se ele aparece apareceu não ó tem um cara aqui ó não me levei ele me fez até o seu só tem um carinha que tá tentando errar meu amiguinho homem ele fez você você também papai quer errar meu amiguinho chato né assim não papai a chutar ele tá tudo no respaldo aí não são tudo respaldo caro nosso time tá coloca deixando os caras em aflito o cara aqui ó tá porra errei foi tudo só só errei todos os tiros mano que é isso eu tô ruim a inscrição que eu vou pegar a inscrição a inscrição entre tu é toda a colega um monte de tira mano e os caras reclamar de fumaça aí tomar coitado mas que tá ficando isso aí tem que tudo isso casa e a pessoa leva mesmo o cara que eu morri agora e aí se o triton papai luam 83 nosso time tá bem mano 98 para 53 gente deixamos cara aqui tudo no respaldo aqui ó mas tem que tomar coitado com as canadas mano essas canadas até aqui lá só tem um cara ali ó então me levei ele levei ele as canadas forrando cara para deixar renasce a pronunciar nas leitei um o cara quer porque quer faltar no nosso respaldo senão a gente vai matar você tem nessa porra aqui mesmo a gente vai te matar vocês e aqui eu vou sair daqui não pelo cheiro né olha que o carinha aí tá que é que é porque quer fim para cá mano ficar não quer fim para o meio ou pelo corretor nada não tá só até aí no cantinho os cartões não restavam mas para o motor mesmo que ela estão aí ó o cara repassando latinha a gente sabe que tem cara se repassar se não repassar se não repassar se tá tudo bem se a gente tem uma treinatinha com um ano ou pá tem gente aqui tem gente aqui apareça o pai apareça apareça por olha apareça apareça não nem quem não é raro aquele meu amiguinho que eu tava tirando o carinho aqui tá porra tomar cuidado tem que tá com essa ré mano olha ó tá porra deixei aqui o carinha para te atirar para deixar de ser cariatinho pode esperar o cara tá ali o carinho aqui ó tome eita papai deixei foi os dois trocos mano eu tô muito a asfalto é muito pica mano asfalto tu é doido é manchete top de mais essa arma ó tem uns caras tá porra é tô dizendo é muita criança mano eu sei um outro contato com morte para sair correndo aqui tá porra mano a canata aparece não sei que tá onde que a canata aparece só seu papo outro aqui tá porra vou morrer agora tô todo fudido que vai matar aqui ó o cara tá aqui ó tome só na capicinha e o cara veio para cá queria matar o lolói mas nem aqui assim não papai ó o cara ali de novo cara que derretido tudo filho mano a minha precisão tá horrível eu tenho que melhorar ela tem um cara de sniper tem um cara de sniper em tomar cuidado que tem um cara de sniper no outro time só aqui por trás o recente leveiro tá ali o carinha ali vixi mas tem um monte me levaram tinha dois que a de cena para a partir da pé de capa tá estamos 141 ponto aqui ó o cara que eu estou levando é raro ele mano só para o meu tio né isso aí papai é bonito que bonito hein a outra que levaram meu que o de novo papai que isso mano deixando para mim os caras estão lendo todo mundo não querendo deixar nada pro óleo que eu me lembrei um agora o partido vai acabar faltam mais dois quilos vai acabar acabou aí sim papai 24 para três é esse galera deixe seu like se você não for inscrito se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo é isso aí galera valeu falou fui fui então que fala né valeu